Olha só pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó, como a gente regula essa parte aqui ó, do para-choque traseiro Eu fui alinhar o meu né, que tava ficando um espaço aqui, o da frente eu já alinhei, olha só Eu desmontei todo ele, deixei ele retinho e inverti com a proteção que tem aqui na frente, beleza Agora a parte de trás, eu peguei e desmontei todo ele né E daí o que acontece, eu ia colocar um preenchimento aqui embaixo, pra erguer ó, também dá certo Entendeu, você coloca um preenchimento aqui, aí ele vai erguer esses ferrinhos aqui Só que eu tava analisando aqui ó, essa parte aqui ó, é a parte que ele encaixa, entendeu E olha só, eu dei uma erguida aqui ó, eu ergui um pouquinho mais, acho que eu vou ter que baixar até Porque senão não vai ficar na altura correta Só que olha como é que tava, tava igual ao outro lado, ele tava meio caído É, aqui ó, olha aqui ó Tá pra baixo isso, aí eu vou ter que baixar, aflochar e erguer ó, pra cima Que daí bem aqui onde ele sustenta ele, vai erguer ele mais, entendeu Aí vai encaixar bem mais, então você só vem aqui, aflocha, ergue e aqui também E daí também né, pra erguer mais essa parte aqui ó, ó, que ela cansa né, ó Olha ali ó, olha o joguinho Dá pra você botar um preenchimento aqui, uma madeirinha aqui embaixo E aí vai pressionar pra cima E ele vai ficar reto reto É bem tranquilo de tirar, não tem estresse E aí você já aproveita pra fazer uma limpeza Como eu havia falado ó, aflochei aqui ó, olha só, erguendo ó Pra cima, pra baixo Pra cima e pra baixo ó Aí isso aqui vai subir E quando você prender ele vai ficar mais firme E aí Tchau.